Música Pela primeira vez o Rio Branco cedia o Encontro Nacional de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras. O evento debate experiências bem sucedidas no enfrentamento a mudanças climáticas, além de outros temas. O encontro vai até amanhã e compõe uma das etapas regionais do Fórum Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais. O evento foi organizado pela primeira vez no Rio de Janeiro no ano de 2012. Segundo o autor da proposta e vice-coordenador do fórum, Carlos Muniz, a ideia é compartilhar experiências. As capitais é onde nós temos concentrado a maior população no Brasil. Ao mesmo tempo, nós focamos muito em enfrentarmos, pegar aquelas que têm mais experiência, repassar para as que têm menos experiência, unificarmos, principalmente para enfrentarmos as questões relativas às mudanças climáticas. O grupo, que desta vez reúne nove representantes das capitais brasileiras, vai participar de visitas técnicas para conhecer as soluções ambientais que foram implantadas na capital do Acre. As experiências que a gente tem para contribuir à nossa unidade de tratamento de resíduos sólidos, que é uma experiência premiada nacionalmente, é uma referência em relação à gestão de resíduos, e também vamos conhecer o Parque Chico Mendes, porque é um parque que tem 57 hectares, é o ponto turístico mais visitado do nosso estado e, de fato, os parques urbanos têm uma função muito importante para quem mora na cidade. Além de ser um momento de lazer e tudo, também é um local onde não é impermeabilizado, a questão da drenagem é importante, então a gente também precisa ter mais parques e áreas de drenagem nas cidades. Nós escolhemos essas duas experiências. O encontro de secretários de meio ambiente discute temas como mudanças climáticas, emissão de gases de efeito estufa, preservação e conservação ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável. Todas as despesas do evento são custeadas por uma fundação alemã. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.